E aí, presidente, entro no assunto dessa casa, falando de democracia, a democracia tem um princípio básico, ganha quem tem maioria, não é isso? A democracia tem que garantir o direito das minorias, mas tem que definir que ganha quem é a maioria. Essa casa, essa semana, criou uma contradição para esse princípio da democracia. Nós tivemos maioria num determinado projeto, mas o resultado deu vitória à minoria. É um precedente que essa casa não pode aceitar. Deputado Albert Tassi, líder do governo, que eu tanto respeito. Nós não podemos aceitar esse precedente. Nós fizemos de um colégio de líderes que eu estava presente, como sempre estou. No colégio de líderes, a bancada do governo, a base do governo, tinha ampla maioria, deputado Marcos Vinicius, que preside essa sessão. A bancada do governo tinha ampla maioria. Nós fizemos ali um aprofundado debate de todos os pontos do reajuste do ICMS, da gasolina, da energia, da telefonia, do fumo, da cerveja, do refrigerante. Todos os deputados se posicionaram a base do governo. A base do governo tinha ampla maioria para aprovar os aumentos de ICMS, para aumentar a arrecadação. Fizemos um bom debate. Um debate que deixou claro que não havia chance do aumento ser derrotado aqui no plenário. Viemos ao voto e não pedimos a verificação pelo entendimento de que essa maioria estava dada de forma sólida no colégio de líderes. Para nossa surpresa, quando chega aqui no plenário, que é o voto que vale? O voto no colégio de líderes não é voto, é posicionamento político. E não existe voto simbólico, senhores. Vossas Excelências sabem disso. Não há nenhum artigo no regimento dessa Casa que fale em voto simbólico. Voto é voto. Não houve a verificação do voto, mas o presidente claramente disse sobre o aumento da energia. Quem vota favorável permaneça como está. Eu levantei a mão, diversos deputados levantaram a mão. Fizemos a contagem. Deu quase 40, mais da metade dos deputados. Claramente, visivelmente, por contraste, a proposta foi derrotada. O anúncio da matéria deveria ser, o projeto foi derrotado. Ah, mas não foi isso que se combinou no colégio de líderes. Claro, no colégio de líderes as pessoas se posicionaram de uma maneira e aqui se posicionaram de outra. Esse não é um problema das bancadas que não são do governo. Esse é um problema da bancada do governo, que, para ficar bem com a opinião pública, mudou o voto aqui na hora, achando que fosse valer o voto lá de dentro, porque não achavam que teria maioria aqui, mas teve, mas teve. Se mais da metade, visivelmente, votou contra, a proposta tinha que ser rejeitada. Não pode essa casa, não pode essa casa abrir um precedente de não tendo maioria, visivelmente, se aprovar um projeto. Qual é a régua? Como vamos trabalhar daqui para frente? Qual é a lógica do parlamento? não precisa ter maioria para aprovar um projeto? Isso é inaceitável, não podemos, o parlamento não pode abrir esse precedente, deputado Luizinho. Não pode. Não somos nós que estamos quebrando nenhum acordo. Quebrou o acordo? Quem lá dentro disse uma coisa e quem aqui dentro do parlamento fez outra? Foi a bancada do governo que quebrou o acordo, porque não teve a coragem de fazer no plenário e o que fez no colégio de líderes. Então, a bancada do PSOL está oficiando a mesa diretora, para que a mesa diretora ou anule essa votação e vote novamente, ou reconsidere os votos e dê o projeto como derrotado. Não tem uma outra alternativa. Ou faz novamente a votação ou recontagem dos votos que está no diário oficial e claramente diz, realmente a maioria votou contra, porque não precisa pedir a verificação de voto para isso. Não há nenhum lugar no regimento que está escrito que para se vencer uma votação só com a verificação nominal. Não. É por contraste. E não é possível que 40 deputados votando contra uma proposta e 20 votando a favor, não se perceba que por contraste a proposta foi derrotada. É claro, queriam aprovar, mas queriam ficar bem com a opinião pública. Tem que escolher. Ou é uma coisa ou é outra. Quem é a base do governo, quem tem cargos, quem foi secretário e quer continuar a base do governo, que agora assuma, que tenha a dignidade de assumir. Ou roupe com o governo e vota contra. Também pode. É bem-vindo, inclusive. Agora, isso não vai acontecer terça-feira e já avisamos. Na hora de votar as medidas finais desse pacote horroroso do governo Pezão, vai ter verificação de coro em todas as votações. Quero ver. Não vai ter muro para ficar em cima. Vai ter que se posicionar. Mas oficiamos a mesa diretora, a bancada do PSOL. E quero deixar claro, senhores e senhores deputados, que se a mesa diretora não responder, vamos acionar a justiça para que a justiça se posicione, porque entendemos que não é só pelo conteúdo e pelo mérito desta votação, mas pelo procedimento grave de romper com o princípio elementar da democracia. Quem tem maioria no parlamento vence um processo de disputa. Não dá para, nesse momento, quando o governo teve menos voto, ganhar no grito. Não pode, não vai ganhar. Que votasse aqui, coerente com a sua posição no Colégio de Líderes. Não fizeram isso, a bancada do PSOL está recorrendo para o bem do parlamento, para o bem da democracia. Tão questionado hoje em dia. Esse parlamento, nesse momento, senhoras e senhores, está cercado por grades, está cercado por um batalhão. Se alguém tem dúvida que a gente vive em um estado de exceção, olhem para a Lerge. É a imagem mais real de um estado de exceção. Um parlamento que, para funcionar, precisa se proteger do povo. Para votar, precisa se proteger do povo. É a maior identidade, é a maior crise, é o maior retrato da crise de identidade política que a gente podia ter. Não pode agravar essa situação, fazendo votar e fazendo valer uma votação que não teve maioria. Meu protesto ao que aconteceu ontem nessa casa. A bancada do PSOL tomou todos os procedimentos. Eu espero que essa casa conserte o que aconteceu para o bem da democracia. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente.